Falta de libido e essa barriga da menopausa. Primeiro que eu sei que você passa por toda essa problemática. Eu já estou nessa jornada há muito tempo. Eu tenho a minha especialidade, para quem não me conhece, eu acredito que todas aqui já me conheçam, eu tenho várias especialidades médicas, muitas voltadas para a saúde da mulher, então eu venho estudando isso há muito tempo para entender tudo o que está acontecendo com o nosso corpo. Então, quando eu chego nesse estágio aqui para te falar, eu sei o que está acontecendo com você, eu sei que você desiste, eu sei que você desanima, eu sei que você está desmotivada. Por que tudo isso acontece? Porque você não sabe a raiz do problema, porque você está uma rainha inconsciente, mas eu fico muito feliz de você estar aqui. Eu fico muito feliz se você curtir, se você marcar as amigas, se você compartilhar. Por quê? Porque são milhares, milhões de vidas que nós juntas vamos conseguir transformar, assim como de todas as rainhas que já tiveram a sua vida transformadas, renovadas. Eu vou te perguntar agora o seguinte, quem aqui no chat, quem fala para mim como está a sua libido na menopausa? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, que você pode responder junto, a que você atribui a sua falta de libido? Comenta aí comigo enquanto eu faço uma hidratação. se você está com falta de libido, ok? Está com a libido no chinelo, está parecendo uma alface, foge do maridão, e aqui você atribui. Sempre tem uma história que eu gosto de contar, que eu não me canso. Essa história já me tirou lágrimas de uma paciente que a libido dela era tão no pé, tão no pé, que ela mandava o marido sair. Ela queria ver o diabo, não queria ver o marido, era louco essa história. E o marido todo dia, ela via o marido se arrumar, se perfumar, ela falava, pode sair procurar outra para transar, porque comigo não tem negócio. Por quê? Porque ela estava mal, ela dormia mal, ela estava irritada, ela estava com dor no corpo. Ela tinha uma série de sintomas que a afetavam, e ela não se dava conta disso. Moral da história, ele realmente saiu, se encantou com outra, pediu o divórcio, e infelizmente, quando ela passou em consulta comigo, ela já havia perdido o casamento dela. Agora vamos lá. Causas de falta de libido, tem N causas. Eu não vou entrar nas causas que estão relacionadas a mágoas, rancores, traições, porque tudo isso leva a falta de libido. Problemas financeiros na família, problemas de doença na família, tudo isso leva a falta de libido. Porque o teu cérebro está ligado em outra coisa. Mas o que eu quero trazer das causas agora para vocês, primeiro, o desequilíbrio hormonal é uma das causas que vem com a menopausa. A queda de estrogênio, a queda da progesterona é uma das causas. O estresse, cortisol afetado, então, outra causa. Então, você tem aqui o desequilíbrio hormonal. Por que eu trago isso? Porque tem mulher que pode estar aqui, toda magra, e está com falta de libido. Então, ela já está magra e, de repente, a causa não é, o foco não é essa barriga da menopausa, ok? Mas, a grande maioria aqui que está acima do peso, que está com essa barriga da menopausa, tem muito a ver. Então, você ter o desequilíbrio hormonal, tem. Você vai ter, na sequência aqui, a secura vaginal. Já falei nessa semana, na live da secura vaginal, que essa barriga da menopausa piora. Só que, você tem estresse pelo desequilíbrio hormonal, mas a barriga da menopausa também gera estresse. Então, segura essa. Então, o estresse que gera ansiedade, que te deixa nesse estado de um medo constante, vai interferir, porque o teu cérebro está voltado só para sobreviver. O teu cérebro não está voltado para uma coisa gostosa, relaxante, prazerosa. O teu cérebro está em estado de alerta. Então, esse é um ponto que você tem que entender o desequilíbrio hormonal. Agora, vamos para o ponto dessa barriga da menopausa. Essa barriga da menopausa, primeiro, rainha, algumas coisas que você tem que entender. Eu já falei essa semana, a barriga da menopausa te traz irritabilidade, não, te traz, te traz, te traz insônia, te traz dores no corpo. Só aqui, com dor no corpo, dá para querer ter uma libido? Não, a dor no corpo, a dor de cabeça, a dor em qualquer lugar, a dor na pélvica, pela inflamação, a dor pela secura vaginal, tudo isso vai afetar a tua libido. Então, a dor afeta a libido, o estresse afeta a libido, a irritabilidade afeta a libido, a secura vaginal afeta a libido, nenhuma mulher vai transar parecendo que tem um caco dentro da vagina. E isso, eu estou focando na libido para o sexo, eu nem estou falando na libido para a vida, que é a vontade de viver. Então, tudo isso está diretamente relacionado a essa barriga da menopausa. E eu falei desde a segunda-feira da semana passada sobre esse tema. Então, esse é um ponto importante. Então, ponto 1, desequilíbrio hormonal, ponto 2, essa barriga da menopausa, e o ponto 3, que é muito relevante, como você está fisicamente com a barriga da menopausa? A rainha colocou aqui, meu marido não me procura mais. Como a barriga da menopausa, o que ela afeta o teu corpo? Coloca aí no chat. Ela te deforma, ela te deixa com o corpo de maçã. Muitas vezes, o maridão te vê com o corpo igual ao dele, porque a mulher fica parecendo um sorvete, maçã, ou pele invertida, com os braços grossos. Aí, a mama cresce com uma mama super volumosa, a barriga, a parte de baixo da barriga se emenda com a parte de cima, fica uma coisa toda alta, as costas a largam. Então, a mulher tem uma deformidade na sua feminilidade. Então, o maridão que te via antes toda delicada, toda acenturada, toda charmosa, toda sedutora, hoje te vê com uma aparência anormal. Você se vê anormal, você tem vergonha do marido, você não tira foto de corpo inteiro, você não se olha no espelho. Se você não consegue se ver, rainha, se você não gosta do que você vê, como que o marido tem que gostar do que ele vê? É natural. Você percebe? Quando está tudo no chinelo, que não tem libido, que aguente, então, por isso que eu falo, não adianta repor hormônio, você pode usar, ó, isso aqui é um gel de... você pode usar isso aqui, testosterona, e você pode usar estrogênio, porque precisa dos dois homens. Não vai levantar a tua libido. Sabe por que não vai levantar a tua libido? Porque a tua estrutura física, mental, de energia, de dor, de humor, está tudo detonado. então não tem como você resgatar a libido se você não fizer o que tem que ser feito. E qual o problema de tudo isso que eu fico imaginando? Como é a tua vida com tudo isso? Por isso que eu te perguntei e eu trago novamente a pergunta. Como você se sente sendo uma mulher que não tem libido? Como é a tua vida? Como é a tua vida como, sabe, a tua feminilidade sentindo que, sei lá, imagina que você tem um marido, um parceiro e faz como essa paciente que você tem que se refoje dele. Então para para pensar agora isso. Mas você tem que trazer a reflexão do que eu estou te trazendo. Porque provavelmente você está com falta de libido, eu vejo lá nos grupos das mulheres da menopausa, aí está todo mundo lá pedindo receita de maca peruana, tríbulos terrestres, marapuana, isso tudo, isso é fitoterápico. Chazinho, tem gente que fala que tem chazinho que ressuscitou do morto. Mentira! Não ressuscita, rainha, não tem nenhum desses remédios, desses fitoterápicos, nem chazinho que dê jeito para falar, não tem alguma que pode falar ai doutor, eu estou com a barriga grande, a minha libido é ótima, não, não é ótima, não, porque você tem vergonha. Eu já li muito depoimento das minhas alunas do programa Magra Após os 40, algumas dizem que ela só permitia, eu lembro dela muito bem, uma delas, acho que a Adriana, o nome dela, ela disse, doutora, eu deitava na cama, apagava a luz e ai o meu marido podia entrar na cama, porque ela morria de vergonha da barriga dela, do corpo dela, imagina até que ponto você, mulher, pode se submeter a ponto de ter vergonha do seu corpo e eu te entendo, eu te entendo porque eu sou mulher como você, por isso que eu falei de derrota, por isso que eu falei de você estar fracassada, que você não precisa viver assim, porque imagina, você tem aí, a gente se tem há 50 anos, você senta e você fala, tá, e você tem um parceiro, eu tenho muitas alunas que hoje recuperaram a sua libido e estão ótimas, então eu quero que você entenda isso, se você está fazendo a coisa da maneira errada, você vai continuar gastando dinheiro, vai continuar uma expressão que eu gosto muito dando murro em ponto de faca, vai continuar dando volta em torno do rabo, sabe, tentando resolver e não vai resolver, porque você não está atuando na raiz do problema, e qual é a raiz do problema, doutora? É a barriga, porque a barriga te traz dor, a barriga, essa barriga ela te traz insônia, essa barriga afeta o teu humor, essa barriga está relacionada à secura vaginal, essa barriga acaba com a tua autoestima, essa barriga te deixa você sentindo sem vontade de você fazer absolutamente nada, está com guarda-roupa cheio de roupa, e lá vai, veste uma, veste duas, veste três, vai comprar uma roupa com número maior, daqui a pouquinho você está lá no extra GG, então sempre vai comprar uma roupa que sirva na barriga, não é a roupa que você gosta, não rainha, basta, é pôr a faca no dente, ó, assim, eu vou tirar essa coisa de mim, você não tem que ter essa barriga, trinta, etc., mas ela tem долларов, mas aqui, yes,